Eu não sei o que dizer. Ou dar uma volta de bicicleta mesmo. Pra fazer alguma coisa. Porque o dia tá muito nublado. Mas alguma coisa de interessante. Se for acontecer. Eu filmo pra vocês. Então é isso. Já volto. Bom galera. Agora eu e meu irmão. A gente vai dar uma volta de bicicleta. Então prova... Putz grila. Caiu o bolsinho da câmera. Bom. Então provavelmente eu vou filmar uma time lapse pra vocês. Ou talvez eu só filmo... É. Vou filmar uma time lapse. A gente não vai pra lugar nenhum. Não vai pra sala de jogos. Não vai pra piscina. Talvez eu vá pra piscina. Depois que a gente voltar da volta de bicicleta. Porque eu e meu irmão. A gente tem esse costume de ficar andando de bicicleta pelo clube. Pelo clube. Pelo condomínio. Que a gente gosta e é legal. Então eu vou filmar uma time lapse pra vocês. É isso. Já volto. Se choveu agora. Eu vou ter que guardar a câmera. Então eu não vou poder filmar a time lapse pra vocês. E é uma chuvinha pequena. Mas eu tô com medo que extraia. Então eu vou guardar do mesmo jeito. É isso. Já volto. Bom galera. Voltei pra casa. E agora provavelmente vai fazer o almoço. Vai almoçar. E talvez eu filmo alguma coisa pra vocês. É isso. Não deu pra filmar. Fazer a time lapse. Porque eu já expliquei porque tava chovendo. Então agora eu já volto com vocês. Quando alguma coisa de interação for acontecer. Eu não sei o que dizer. Todos. E tatuas com aanias. Ou eu já vim com aâna. Até a próxima. Hoje. 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 Eventa o sexto. Hoje. 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 Legenda por Sônia Ruberti